De volta com o Bande Cidade, um ônibus da ABC, empresa que opera o transporte público em Itaubaté, atropelou uma idosa de 70 anos no início da tarde de hoje. O acidente foi no centro da cidade, na rua Marquês de Herval. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros com ferimentos leves, encaminhada para o hospital regional. Segundo a ABC, testemunhas disseram que a mulher atravessou a rua no momento em que o sinal estava verde para a passagem de veículos. A empresa informou ainda que acompanha o caso e lamento o ocorrido. O Colégio Embraer, um projeto social ligado a fabricante de aeronaves Embraer, em São José dos Campos, abriu hoje inscrições para o processo seletivo. Para cursar o ensino médio na instituição, os candidatos precisam fazer uma prova que antes era destinada apenas a estudantes de baixa renda. A partir deste ano, o Colégio Embraer também vai permitir que estudantes pagantes ingressem na instituição. 20% das vagas vão ser destinadas a este público. As mensalidades chegam a quase 2 mil reais. O experimento para medir o coeficiente de atrito é algo comum nos laboratórios das faculdades de engenharia. Mas esses alunos não estão na graduação. São jovens do primeiro ano do ensino médio do Instituto Embraer de Educação e Pesquisa, em São José dos Campos. Aqui, eles vivenciam a universidade antes mesmo de chegarem nela. É uma parte que é bem interessante, porque é uma coisa bem prática. E a gente acaba aprendendo mais, porque a gente vê onde a gente pode aplicar isso na nossa vida. Então, é muito mais fácil de aprender. A atividade faz parte do programa pré-universitário desenvolvido no colégio. Durante seis horas por semana, as turmas do ensino médio desenvolvem projetos nas áreas de ciências exatas, humanas e biológicas. A ideia é contribuir para a escolha da carreira profissional. A ideia é que eles vivenciem o curso que eles escolheram, justamente para que eles tenham uma escolha mais assertiva. E tornem-se melhores alunos aqui de ensino médio, melhores alunos universitários e, quem sabe, melhores profissionais que o Brasil precisa. Quando a gente entra aqui, a gente entra novo, com 14, 15 anos. A gente não tem conhecimento, não tem noção ainda de quão amplo é o mundo. Então, a Embraer, ela tira aquela viseira que você tem e expande a visão, tira você da caixinha. O Instituto é um projeto social da Embraer que existe desde 2001. São 600 alunos vindos da rede pública de ensino que estudam o ensino médio em período integral. Todos têm renda per capita familiar inferior a um salário mínimo e meio. A Priscila se formou no colégio em 2008 e, graças a tudo o que aprendeu durante as aulas e participando dos projetos, conseguiu realizar o sonho de se formar em uma universidade federal. E as conquistas continuaram na vida profissional. Desde 2015, ela trabalha como engenheira na própria Embraer. O colégio insere você em diversas práticas culturais, sustentabilidade. E isso, com certeza, fez toda a diferença na minha trajetória, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Para estudar aqui no colégio, o aluno é selecionado por meio de uma prova. As inscrições para as turmas que vão ingressar no ano que vem já estão abertas e o processo teve uma mudança. A partir de agora, as vagas são destinadas para toda a sociedade. Essa já é uma tendência do terceiro setor, representado pelas ONGs, de procurarem outras fontes de recursos, além do que ela já tem. Então, a abertura para alunos pagantes é uma dessa opção, de ter outros mantenedores, outra fonte de recursos. Das 200 vagas oferecidas para 2019, 160 serão para alunos com cota socioeconômica e 40 para alunos pagantes. O valor da mensalidade será R$ 1.980. O valor corresponde ao gasto que o Instituto tem para manter cada bolsa integral. O preço de R$ 1.980 é quanto custa um aluno para o projeto. E sem qualquer margem de lucro. É importante que a família sente, faça os cálculos e decida se é passível de uma bolsa, que são as bolsas integrais, ou se é um aluno pagante. E na ficha de inscrição ele já tem que fazer essa opção. A prova é a mesma, o processo é o mesmo para os dois tipos de aluno, de candidato. As inscrições vão até o dia 31 de agosto e devem ser feitas nos sites institutoembraer.org.br ou vunesp.com.br. A prova vai ser no dia 21 de outubro. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou hoje que a cobertura vacinal contra polio e o sarampo no Vale do Paraíba foi ampliada para 94% do público-alvo. Até o momento foram aplicadas quase 116 mil doses das 123 mil previstas para a região. Mas apesar do segundo dia D de vacinação realizado no último sábado, em algumas cidades a adesão continua abaixo da meta. Caso de Taubaté, onde apenas metade do grupo prioritário foi imunizado até agora e São José dos Campos, onde a cobertura está em 45%. Já em Jacareí ela chega a 90%. A campanha segue até o dia 31 de agosto e devem tomar as doses crianças entre 1 e 5 anos incompletos. A umidade relativa do ar volta a registrar índices preocupantes na região. Tempo segue firme nos próximos dias e as manhãs geladas na Serra da Mantiqueira. Os detalhes da previsão a gente acompanha no mapa. Campos do Jordão na Serra da Mantiqueira registra a mínima de 6 e máxima de 20 graus amanhã. São José dos Campos e Guaratinguetá marcam máxima de 28 graus. No Vale Histórico, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 26 graus em areias. Previsão de sol em Caraguatatuba e Ubatuba, mínima esperada de 18 e máxima de 28 graus. Hoje fez 27 graus em Lorena, amanhã faz 28 graus de máxima na cidade e o tempo segue ensolarado durante a semana inteira. Em Cruzeiro, a temperatura fica entre 13 e 27 graus nesta terça-feira. Ilhabela marca 25 graus de máxima amanhã. Em instantes aqui no Bande Cidade, Taubaté Futsal enfrenta daqui a pouco Sorocaba na briga pela vice-liderança na Liga Paulista. E ainda, saúde na terceira idade, a importância da prática de atividades físicas para retardar problemas causados pelo envelhecimento. Taubaté tem muito idoso craque na musculação. Hora certa para você, 7 horas e 9 minutos, já que o Bande Cidade está de volta.